A Palavra de Deus para hoje Jesus tinha feito várias exigências ao jovem rico que queria conquistar o reino de Deus. Então Pedro, como vemos no Evangelho de hoje, dirige-se a Jesus e lhe diz, E nós, eis que deixamos tudo e te seguimos. Em resposta Jesus garante o cêntuplo a quem renunciar a tudo e a todos. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos e no futuro a vida eterna. Segundo a resposta de Jesus a Pedro, as recompensas do seguimento de Jesus já são dadas na vida presente e especialmente na vida futura. Por fim, Jesus deixa clara a lógica de Deus que é diferente da lógica do mundo. Jesus categoricamente afirma, muitos que agora são os primeiros serão os primeiros. Vale, pois, a pena desapegar-se dos bens, terrenos e investir no seguimento de Jesus. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O conto da vida, pois, o Filho e o Filho e o Espírito Santo. Amém. O parents que eu sou diraação, que é o Filho e o Espírito Santo. Amém.